Filha de pedreiro, aprovada na Universidade de Harvard, vende pão de mel para poder viajar. Eu acredito que com a formação que eu tenho aqui, eu vou conseguir dar o meu melhor. A jovem da periferia de São Paulo, depois de realizar o sonho de ser estudante de medicina na USP, passa na seleção da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma das melhores do mundo. Para pagar as despesas, ela vende pão de mel e também conta com a ajuda dos amigos. Quando a Natália pensou em fazer um intercâmbio de pesquisa na área da saúde em Harvard, uma das melhores universidades do mundo, seu Antônio, o pai dela, teve a seguinte reação. Tira esse ponto da sua cabeça, tira esse pensamento de ir para Harvard, isso aí não existe para nós. Mas Natália é a prova de que nada é impossível. Ela é a primeira da família a cursar uma universidade. Com muito sacrifício dos pais, a estudante fez o ensino fundamental em escola particular, o médio na rede pública. A dedicação dela garantiu três anos de bolsas de estudos em um cursinho, até conseguir o tão sonhado nome na lista de aprovados na USP. Moradora de Vargem Grande, na região metropolitana de São Paulo, a jovem sai às cinco da manhã de casa para chegar às sete horas na faculdade de medicina. Percebi que eu estava me assentando entre os príncipes. Eu saí de uma realidade totalmente diferente, estou aqui assentada com a elite do nosso Brasil. Em poucos dias, Natália fará parte de outra elite. Todos os anos, a faculdade de medicina da USP faz uma seleção interna e encaminha os melhores alunos para um intercâmbio em Harvard. A estudante conseguiu uma vaga na área de microtecnologias aplicada à saúde. A universidade paga parte dos gastos. Para garantir o restante dos recursos, Natália colocou a mão na massa literalmente. A primeira ideia que eu tive foi de vender pão de mel. Eu pensei, poxa, eu posso fazer pão de mel, eu posso vender no meu bairro, eu posso vender na minha faculdade. Eu já comecei a calcular, calcular, falei assim, meu, eu vou ter que vender pelo menos uns 10 mil pão de mel, né? Para poder mandar ela para lá e depois eu vou ter que fabricar pelo menos uns 1.500 por mês para manter ela lá. Foi então que um amigo de Natália deu a ideia de uma vaquinha virtual. Ela precisava de 28 mil reais, mas já arrecadou mais de 58 mil. Em menos de 20 dias, um vaca para os Estados Unidos. É muito além do que eu podia sonhar, eu acho que vai ser muito enriquecedora que eu vou voltar de uma maneira diferente, ainda mais disposta, ainda mais interessada em aprender. Depois de formada, Natália quer retribuir à sociedade brasileira as oportunidades que teve. Ela quer atender pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A população carece também de um atendimento digno, de pessoas dispostas a fazer o seu melhor. Eu acredito que com a formação que eu tenho aqui, eu vou conseguir dar o meu melhor. Então, muitas conquistas, né? Dessa jovem, ela é realmente uma vitoriosa. Bom seria que muitos outros alunos e estudantes brasileiros pudessem ser bem formados nas nossas faculdades. Eu só digo sobre Natália, é uma frase do T.S. Eliot. E é a seguinte, somente aqueles que conseguem ir longe sabem até onde podem chegar. Parabéns, Natália, pelo seu feito. Parabéns. É, é profundamente inspirador, né? Porque a gente vê, esse é o verdadeiro espírito da pesquisa, né? Da pessoa dizer, mas por que não? Eu vou conseguir, eu vou empreender. Imagina essa menina médica. O que ela vai conseguir trazer para a humanidade, né? Para além de... Então, eu acho que é profundamente inspirador para a gente, para todo mundo, para mostrar que você vê seus limites. E isso do... Quer dizer, o português é impecável dela, né? A gente, enfim, o professor deu aula durante tanto tempo, dá aula. E a gente acompanha tantas pessoas que têm ali uma facilidade incrível de levar adiante o curso sem essa fome, essa voracidade de mudar o mundo. Eu acho absolutamente fascinante, né? Acho que é isso que faz a gente acordar cedo para dar aula, eventualmente, né? Inspirador.